Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi, tô no vídeo de hoje pra te passar uma, na verdade, né, a continuação, né, porque eu não achei que o pessoal ia querer saber como que enrola o brigadeiro de churros, que eu falo assim, nossa, é muita cara de pau enrolar no vídeo, enrolando o brigadeiro de churros, sendo que é açúcar e canela, né? Mas bora lá então, né gente? Mas eu vou fazer uma graça, que eu vou fazer a decoração por cima pra vocês, em cima, né, do brigadeiro pra vocês também, e você que já gosta desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição do vídeo, um ebook maravilhoso de docinhos, tá? Porque lá você vai aprender a fazer várias massas, várias decorações, vai aprender os brigadeiros que mais vendem, tem pessoas que me perguntam, a Babi, tem geladinho que mais vende? Eu falo tem, tem outras que me perguntam, a Babi, tem bolo de pote que mais vende? Eu digo tem, e aqui não é diferente, também temos os brigadeiros que mais vende, gente, vocês não tem noção de como esse brigadeiro de churros vende, muita gente tem curiosidade de saber como que é a massa, gente, ele é uma delícia, uma delícia! E se você aprendeu a fazer esse brigadeiro aqui de churros que eu te mostrei no outro vídeo, você já aproveita essas dicas que eu vou te dar agora, e se você ainda não aprendeu a fazer essa decoração de brigadeiro de churros ainda, que eu vou te mostrar agora também, você não aprendeu a fazer o recheio, né? Vou te deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo pra você aprender a fazer esse... é, tem gente que chama de recheio, tem gente que chama de massa, então bora lá! Aqui tem o açúcar, ó, só o açúcar aí da tua casa que você adoça o café, tá? Porque o pessoal tem uma dúvida com açúcar que é coisa de outro mundo, viu? Olha, o açúcar refinado, branquinho que você adoça o café aí na tua casa, que você faz tudo com ele, é esse mesmo, tá? Aqui eu tenho a minha canela, ó, canela em pó, gente, eu compro muita canela, aqui tem 5 reais de canela que eu comprei lá na Cerealista também, tá? Então já pega, já coloca uma colher de canela, junto com esse açúcar aí, e é só envolver, tá, os dois, mexer bem Mexe bem, ó, pra misturar direitinho O pessoal tem muita dúvida, né? Eu não sabia que só enrolar o brigadeiro aqui ia causar tanto paranauê Mas vamos lá, então Aqui eu tenho o meu recheio, ou a minha massa de churros, tá? Eu faço esse recheio aqui pelo menos, gente, 4 vezes por semana, tá? Porque se não for pra bolo, é pra bolo de pote, é pra bolo de quilo, é pra bolo de pote, é pro docinho Ó, você vai pegar uma boa quantidade, vou passar um pouquinho de margarina na mão Mas não tem problema, você pode também passar manteiga nas suas mãos aí, tá? Passando um pouquinho de margarina, ó Vai pegar esse teu recheio aí A forminha que tá aqui dentro é a forminha número 4 Esse recheio aqui, ele tem 20 a 22 gramas Vai bolear Ó, vai bolear do formatinho que você quiser Já vai jogar aqui dentro Vai passar aqui no açúcar com a canela Evite esses açúcar com pedrinha aqui que eu coloquei aqui, ó Açúcar com pedrinha Ai, só eu, viu? Vou ter que passar na peneirinha aqui Pronto, gente, já peneirei tudinho aqui Tirei as bolinhas Não deixe seu brigadeiro ficar muito duro, tá? Mas se você gosta, se o pessoal daí da tua cidade gosta dele mais duro Eu vou te mostrar como que você faz, tá? Aqui o pessoal não gosta de brigadeirão duro não Que o pessoal fica achando que você só fez com leite condensado, né? E a gente não quer que as pessoas fiquem pensando isso, né? Aí eu dou mais uma boleadinha nele Mas também tem umas pessoas que gostam dele mais duro também, gente Mas não é o forte dos lugares que eu vendo, tá? Na forminha ele fica a coisa mais linda Já vai pegar e já vai colocar na forminha, tá? Não se preocupe, ó E o ruim dele ficar muito duro também É pelo fato na hora que a gente for trabalhar com o bico aqui, tá? Senão o bico não entra de jeito nenhum Não entra de jeito nenhum, tá? Aqui é uma encomenda Aí, gente, essa cliente ela não quer ele com mais açúcar do que canela E uma que o gourmet ele fica muito feio se ele tiver com muito açúcar, viu, gente? Aí, olha, ele fica mais escurinho assim Eu não vou furar já o centro dele com nada Eu simplesmente eu venho com um bico pequenininho desse aqui, ó Aperto lá dentro E já venho fazendo isso aqui, ó Entendeu? Aperta lá dentro E já venho fazendo Isso aqui Aperta Não tem problema se o brigadeiro sair do lugar não, viu? Ele volta Ele volta Ó Tá vendo? Esse aqui é um formato Do gourmet, tá bom, gente? Essa caixinha aqui Eu tô vendendo ela por 20 reais Ó Aí assim ficaram Os nossos brigadeiros de churros Gourmet, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Aqui agora eu coloco na geladeira Até esperar chegar a hora da entrega Coloco já pronto na caixinha, tá bom? Aí a caixinha É essa aqui Aí eu só fecho, gente Depois que ele pegar uma boa consistência na geladeira Deixa o fica bem geladinho aqui em cima Eu já vou, já fecho Tá bom? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado A caixinha é essa aqui, tá bom? De brigadeiro gourmet mesmo Não sei se tá dando pra você ler aí Que é gourmet a caixinha também, ó Então 20 reais essa caixinha aqui, tá? Quantos brigadeiros tem aí, Babi? Tem seis brigadeiros, tá bom, gente? Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós Tchau!